O Senhor é o Pastor O Senhor é o Pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o Pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o Pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos pratos e capinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminham E restaura as minhas forças O Senhor é o Pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o Pastor que me conduz O Senhor é o Pastor que me conduz O meu cálice transporta O Senhor é o Pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o Pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Felicidade e tudo bem O Senhor é o Pastor que me conduz O Senhor é o Pastor que me conduz O Senhor é o Pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o Pastor que me conduz 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 O Senhor é o Pastor que me conduz